Mas aquela, todo certo, prevalece, passa nada E o Escria tá bacana, de crossfog e de trezentas Alemão filho da puta, não for um sequistão Nem tenta que a gente tá preparado Temos groque, temos bico Geral focadão no crime, sem brincar de ser bandido Bota a droga pra girar, pra deixar tudo envolvente Que se esverme pela saco, morre de medo da gente Hoje eles tão fraquinhos, peidando e pedindo paz Esplanando na imprensa, que eles não aguentam mais A gente é o terceiro comando Batição de bandido, equipe dos tacabala E da tropa do Deus vivo e todos que tentou vir Mandadão entrou na bala, o ratinho se fudeu E chininha ficou sem cara, o maluco é um viado O dois e virou piada, e o cuzão do dadá Só quer viver que ameaça, esse verme dos governos Que é caô, depois picota Quatro e a coronel, é o terror da engenharia E os criatom baqueando E os criatom baqueando E os criatom baqueando Trigador, trigador, faz três E aí, dois pés do Dendê É só couro com coça, moleque doido Faz aquela, do todo certo Prevalence Passarada Pios criatom baqueando De crossfork e de trezentas Alemão, filho da puta Não for um seguistão, nem tenta Que a gente tá preparado Temos groco e temos bico Geral focadão no crime, sem brincar de ser bandido Bota a droga pra girar Pra deixar tudo envolvente Que se esverme pela saco Morre de medo da gente Hoje eles tão fraquinhos Peitando e pedindo paz Esplanando na imprensa Aqueles não aguentam mais A gente é o terceiro comando Patição de bandido Equipe do estacabala E da tropa do Deus vivo E todos que tentou vir Mandadão entrou na bala O ratinho se fudeu E chininha ficou sem cara O maluco é um viado O doido virou piada E o cuzão do dadá Só quer viver também Acesse verme dos governos Que é caô, depois pipoca Quase guia, coronel É o terror da Ingenhoca A tropa do Fonsequistão E o terror da Ingenhoca E o terror da Vila e o Brasil E o excursão lá no final E da alta e feita a paz Porque a tropa do Pimba É terror do mundo E os criatom baqueando E os criatom baqueando E os criatom baqueando E os criatom baqueando Telegado, telegado Faz três Que é o terror da Vila e o Brasil E os criatom baqueando E os criatom baqueando